Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, vamos continuar aqui com a nossa saga da Mercy. Mercy é bufada, Mercy é nerfada, e hoje ela foi nerfada de novo. Então vamos lá, vou explicar direitinho e vou mostrar aqui no PTR, é o servidor de testes, não tá no servidor oficial ainda. Vou mostrar aqui pra vocês o que mudou na Mercy. Bom, basicamente o que foi nerfado de novo foi o revive dela. Acontece que a Mercy revivia instantaneamente quando ela chegava perto do inimigo, quer dizer, do aliado. Então agora, quando você for reviver, você vai ter um delay, olha só. Olha só, parece que o personagem do teu time tá pesado. Ele demora exatamente 1.75 segundos pra poder reviver o seu aliado. Você continua ainda com o cooldown de 30 segundos, isso não mudou. A diferença é que antes você revivia o teu aliado na hora, instantaneamente, e agora você tem que esperar 1.75 segundos. Bom, eu vou reviver mais um aqui pra vocês verem uma coisa também, que a Mercy, ela vai perder velocidade de movimento. Olha só. Ó, reviveu. Olha só a velocidade que a Mercy fica. Quando a Mercy revive um aliado, ela fica com 75% de redução de velocidade. Galera, então, eu não percebi aqui se a Mercy fica imortal, mas além dela demorar 1.75 segundos pra levantar o seu aliado, ela ainda tem redução de 75% na velocidade de movimento. Mano, isso é sinistro. Vamos lá, vamos ver de novo aqui se a Mercy vai ficar imortal também. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Olha só, a Mercy não fica imortal e ela fica com 75% de redução de velocidade. Mano, tá muito fácil de matar a Mercy quando ela estiver revivendo alguém, porque ela vai demorar 1.75 segundos pra levantar o personagem. E cara, em 1.75 segundos você faz muita coisa. Além disso, tem outra mudança que vai ferrar mais ainda esse tempo que ela demora pra levantar o personagem e também pra se movimentar. Agora, você consegue cancelar o revive da Mercy se você usar um stun. Por exemplo, se você chegar com uma Kree, na hora que a Mercy estiver revivendo um personagem, você usa o seu flashbang e você cancela o revive da Mercy. Olha só, galera, demora muito. Meu Deus, você fica praticamente paralisado. Mano, sinistra essa mudança na Mercy. Eles querem compensar, né, de qualquer jeito ela, tentando tirar de alguma forma as modificações dela. Mas, cara, não estão conseguindo equilibrar ela. E eu acho que essa mudança aqui também não vai equilibrar. Vai deixar meio estranha. Em compensação, eles buffaram a Ana, né, pra poder compensar um pouco a Mercy, que tá muito forte no meta. Talvez eles queiram colocar a Ana um pouco no lugar da Mercy, mas não sei se vão conseguir. Mas essa mudança aqui, na minha opinião, tá inviável. Ela demora muito tempo pra reviver. Se eles quisessem colocar isso, eles deveriam colocar a Mercy pra ficar imortal de novo na hora que revive junto com seu time. Porque, se não, ela vai morrer toda hora e vão cancelar os revives. Bom, é basicamente isso aqui que mudou na Mercy, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz um vídeo ontem falando das mudanças da Ana. Então assiste aí, eu vou deixar um card aqui em cima. E também você encontra, entrando no canal aí, rapidão, o vídeo da Ana. Bom, é isso então que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se puder, se inscreva aqui na Central, se você gostou desse vídeo. E ative o sininho de notificação, assim você vai saber sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Lembrando, galera, que a gente tem várias redes sociais também. Instagram, Facebook, Twitter. Então segue na descrição os links, entra lá e segue a gente. Bom, aqui quem falou com vocês foi o Ait. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui! Tô indo nessa.